Agora é oficial, o concurso do Ministério Público da União pode sair hoje. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para não perder as novidades desse concurso. Eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e a projeção real para esse concurso gigantesco que será nacional com provas e vagas inevitavelmente no Brasil inteiro e provavelmente para nível superior, eu vou falar sobre isso também. Talvez tenha aí uma possibilidade de concurso de nível médio, mas isso aqui é uma possibilidade remota, vem na minha que eu vou te explicar tudo. Primeiro, por que o concurso do MPU pode sair a partir de agora? O último concurso perdeu a validade e isso daqui é a regra no mundo dos concursos, principalmente para grandes concursos, sempre foi, na verdade, uma regra não escrita. Normalmente os grandes concursos esperam terminar a validade do concurso atual para soltar um novo concurso e o último concurso do MPU, se eu não me engano, foi lá em 2018, só venceu agora. Por que demorou tanto? Por causa da pandemia, teve suspensão de concursos e tudo mais. E agora que ele vence? Hoje, na verdade. Então, a partir desse momento, podemos ter um novo concurso do MPU. Inclusive, isso daqui teve uma mudança recentemente na lei geral dos concursos. Agora, na lei geral dos concursos, que só vale a partir de 2028, é verdade, mas agora tem uma previsão legal. Mesmo com essa vigência da lei a partir de 2028, é uma regra que, na minha visão, os tribunais e ministérios públicos e grandes concursos já devem observar. Agora está muito claro que só pode ter um novo concurso quando finalizar a validade do concurso anterior, a não ser que tenha uma justificativa muito forte se isso está na lei. Então, a tendência é que todos os grandes concursos só soltem concursos novos quando acabar a validade do último concurso. Isso daqui, na minha visão, é até algo legal, porque cria uma segurança maior, principalmente para os aprovados. Mas, é claro, eu quero saber a sua opinião também. O que você acha sobre isso e qual é a sua previsão para esse concurso do MPU? Porque tivemos várias notícias recentes de que o concurso sairia agora, em outubro. Estamos praticamente em outubro. Só que, provavelmente, eu acho que vai demorar um pouquinho mais. E essa daqui é uma ótima notícia para você, iniciante, e para você também que vai fazer o concurso do TRE, TRT Sergipe, os TRFs, STJ, TJ São Paulo, esses grandes tribunais. Porque o Ministério Público, gente, sempre tem uma conexão muito grande com concursos de tribunais. Os primeiros colocados no concurso do MPU já estão estudando para os concursos de tribunais. Faz parte do processo. E esse concurso do MPU vai ser um concurso gigantesco, porque atrai muita atenção por ser nacional. Todo mundo consegue fazer aí no seu estado. Isso daqui é muito legal. E mesmo com essa movimentação do órgão falando sobre concurso em outubro, provas nesse ano, ainda teve uma notícia que teremos provas nesse ano, provavelmente esse concurso vai ficar só para ano que vem. Por quê? Está em discussão o nível superior para técnico do MPU e também dos tribunais federais. Isso daqui está no STF, tem uma ADI, uma Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. O relator desse processo mandou o processo para pleno. Então agora a gente vai ter que cumprir um monte de formalidade. Quem vai decidir isso daqui vai ser o pleno do STF. Então não é algo que vai ser resolvido rapidamente e você precisa entender isso. Então a tendência é que após a decisão dessa DI que nós tenhamos os concursos do Ministério Público da União e também dos grandes tribunais federais que teremos em breve, principalmente TRTs, que é uma área que promete bastante. Então na minha visão, a projeção que eu faço é que nós teremos o edital do MPU, provavelmente para o final do ano ou começo do ano que vem, e provas lá para março mais ou menos. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria mais ou menos nisso, provas para março, o que é um período muito legal. Você vai ter aqui uns seis meses mais ou menos para estudar, dá para estudar de boa para esse concurso e passar de primeira. E é um concurso que promete chamar bastante, viu? Porque no último concurso eles já chamaram bastante, se você pensar que passamos pela pandemia e tudo mais, e a tendência é que chame muito no próximo concurso. E nesse momento a tendência é que todos os cargos tenham nível superior, porque se você olhar a lei hoje, é nível superior para técnico. E na minha visão, em termos bem práticos, eu acho que o STF não vai reverter essa decisão. E mesmo que reverta, para ser muito sincero, já gravei alguns vídeos sobre isso, se voltar para o nível médio, muito rapidamente eles vão entrar com um novo projeto de lei, dessa vez com tudo bonitinho, porque a questão nessa ADI é só um vício de iniciativa, é algo formal. A tendência é que eles passem um novo projeto de lei rapidamente e que os cargos de técnico sejam de nível superior de novo. Então na minha visão, acho que é muito difícil nós termos um novo concurso de nível médio para MPU e para tribunais federais. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. E eu já falei várias vezes que tecnicamente eu até acho que teve uma inconstitucionalidade, só que o STF, em termos bem práticos, gente, não é nada técnico. Muito difícil, na verdade, ele ser técnico em um ponto como esse. É um órgão político também, e na minha visão eles querem manter a categoria, quer muito que continue sendo de nível superior. A maioria da categoria é composta de técnicos, então, sinceramente, eu acho que vai continuar sendo de nível superior. E você precisa entender, o edital pode sair agora, o MPU pode decidir que não quero saber o que está acontecendo, eu preciso soltar o concurso porque eu preciso muito e tem uma movimentação, inclusive, teve uma reunião que foi divulgada recentemente do sindicato com a cúpula do MPU e eles falaram sobre isso, que eles querem muito concurso, só que agora tem uma insegurança jurídica com essa ADI. Então talvez faça mais sentido eles esperarem a decisão. Só que isso pode mudar, pode ter uma pressão muito grande e eles soltarem o concurso assim como outros tribunais já fizeram. O TRT Sergipe, por exemplo, soltou o concurso independentemente dessa discussão. Então não é impossível. E você, concurseiro, sinceramente, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que entender que se você pretende fazer o concurso do MPU, ele pode sair a partir de hoje. Pode sair a partir de hoje. Você tem que se preparar o quanto antes. E para você, eu tenho uma surpresa. Clique aqui no primeiro link da descrição e você vai entrar diretamente no aplicativo do Aprovação Ágil, eu liberei um workshop grátis para você passar de primeira no MPU. Com todos os detalhes, tudo o que você tem que estudar, eu liberei o cronograma, um monte de bônus e ainda eu vou liberar um bônus para você, que é um e-book completo com a melhor estratégia, com os segredos dos tribunais e ministérios públicos. E está disponível no primeiro link da descrição. E também no segundo link, eu vou liberar direto para você um grande presente, o cronograma grátis do MPU, tá bom? Eu recomendo que você pegue agora mesmo. E esse concurso é uma grande oportunidade. E lembrando que a melhor estratégia, na minha visão, é você talvez pensar em fazer MPU e TRTs. Então, dá uma olhadinha no workshop do MPU e leia o livro, o livro bônus que eu liberei para você, porque aí eu falo um pouco mais sobre essa estratégia que é mais avançada, mas é muito melhor, principalmente para analista judiciário da área judiciária, mas para técnico também. Porque MPU e TRTs têm uma conexão muito grande. Faz muito sentido, na verdade, você ter uma estratégia de mais aprovações, de focar em mais de um concurso, não só no MPU, mas principalmente nos TRTs grandes que nós teremos em breve. TRT São Paulo está próximo. Na verdade, os dois TRTs de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, a gente vai ter um monte de TRT e também o TST. Então, eu recomendo demais que você entre no workshop do MPU, entre no aplicativo da aprovação ágil, que tem tudo para você. Tem o workshop do MPU e ainda o workshop do TRT, fechado? E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse concurso. Você acha que ele vai sair agora? Você acha que ele vai demorar? Você acha que ele vai sair no final do ano, no começo do ano que vem? Comente aqui, porque esse concurso está muito próximo. E lembrando que essa daqui, na minha visão, essa minha projeção, é uma ótima notícia para você que está estudando para o TRE. Porque quem, depois do TRE, migrar para o MPU, na prática, para técnico principalmente, vai fazer um pequeno ajuste. Você vai trocar direito eleitoral por legislação aplicada ao MPU e CNMP. Acabou. É só isso que você vai fazer. A banca vai ser a mesma. Vai ser muito fácil fazer essa transição. E é a grande oportunidade também para você depois do TRE. Mas comente aqui o que você pensa sobre isso. Se você está estudando, dê uma olhada nos links que eu liberei. E, claro, deixe a sua curtida. Se você gostou ou não gostou, deixe a sua descurtida e me conte porquê. Não tem problema. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E, muito importante também, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. E dê uma olhada no Clube do Bitolei, que eu liberei com exclusividade para vocês do YouTube, porque tem vários benefícios. E o acesso top do Clube do Bitolei sai por menos de 50 centavos por dia. E você vai ter vários benefícios. Dá uma olhadinha agora, que vai ser muito legal. E, claro, siga o Bitolei em todas as redes sociais. Também no TikTok, porque eu tenho várias novidades para vocês por lá. Fechado? Valeu, gente. Um abraço. A gente se vê em breve. Eu prometo ajudar você nesse concurso e nos grandes concursos que teremos em breve. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.